Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da minha última obra publicada, a obra mais madura que eu publiquei até agora. Ensaios sobre o individualismo intelectual e terapêutico. Eu conto a fazer a sessão de apresentação, a sessão de lançamento na Biblioteca Municipal de Vagos, dia 2 de março, primeiro sábado de março, às 4h30, portanto sintam-se convidados para aparecer. Posso ler aqui a sinopse, ou uma parte da sinopse. Esta obra consiste num ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico que apresenta uma nova forma de se compreender o individualismo, demonstrando como ele pode contribuir filosoficamente para a felicidade individual, mas também para a felicidade relacional e coletiva. Com o auxílio de filosofias milenares, ocidentais e orientais, abrangendo quase todas as áreas da filosofia, é apresentada uma abordagem filosófica singular e inovadora que contribuirá para um desenvolvimento consciencial e felicitário do leitor. Este individualismo ajuda a encontrar soluções para problemas infelicitários individuais, relacionais e coletivos. Se construir, encontraneando o ego que acaba por dominar as pessoas, mesmo de forma indireta e inconsciente, nos seus desejos, ilusões, apegos, bloqueios, medos, fugas e compensações, propõe uma libertação intelectual de tudo o que condiciona o desenvolvimento da própria consciência, uma orientação terapêutica para as dimensões emocional, afetiva e sexual, e uma filosofia da vida que ajuda as pessoas a encontrarem prazer de viver, através de um caminho de trabalho interior que envolve um processo de desenvolvimento da autoconsciência, autocentragem e autoestima. O individualismo intelectual e terapêutico surge da individuologia, uma filosofia da individualidade criada pelo autor desta obra, que tem como objetivo central contribuir para o desenvolvimento da consciência e a felicidade de todas as pessoas. O individualismo intelectual e terapêutico é uma alternativa ao egocentrismo, portanto, o egocentrismo humano. Portanto, esta é uma abordagem, isto não é pensar o individualismo no sentido tradicional, como a sua está habita, histórico, tradicional, seja o que for. É uma nova abordagem diante do individualismo, que tem um enquadramento intelectual, digamos assim, e terapêutico. Portanto, não é só terapêutico, tem toda uma abordagem, todo um enquadramento ético do que eu devo fazer, o que eu preciso de fazer para me tornar uma pessoa melhor, mais equilibrada e mais feliz. E como isso, e como só isso poderá fazer com que eu me torne uma pessoa mais saudável, menos tóxica até nos relacionamentos, todo tipo de relacionamentos, afetivo, sexual, trabalho, todo tipo de interações que as pessoas têm. E isso vai fazer com que, isso vai contribuir, através desse trabalho interior, vai contribuir também para uma coletividade mais feliz. Portanto, a partir da felicidade individual, que tem toda uma abordagem, que eu abordo aqui até de autoconsciência, autocentragem, a morte do próprio ego, e vai-se beber também um bocado a filosofia oriental, como a partir do individualismo eu consigo, que propõe uma tentativa de realização de dentro para fora, eu consigo matar o meu ego, consigo dissipar o ego, consigo acalmar o meu ego, digamos assim, todo o sistema de sobrevivência e de reprodução da espécie, todas aquelas atitudes inconscientes que uma sua faz, e que não imagina que condiciona a própria felicidade, e vai condicionar todo tipo de relacionamentos, e que, em última instância, até vai contribuir, é que há por ser o princípio de toda a competição e todo o conflito, e vai contribuir até para a má distribuição da riqueza, portanto, ou tomar a distribuição da riqueza. Isto aqui parece que é só uma abordagem centrada na própria individualidade, mas a partir deste cuidado de cada individualidade, em que a pessoa tem-se responsabilidade por isso, tem também uma abordagem político-social, e vai, a partir de um trabalho interior, eu vou ser uma pessoa melhor para mim, melhor-me todos os relacionamentos que eu me envolvo, e melhor para a coletividade. Portanto, parece que é só a individualidade fechada em si mesma, pode parecer, se eu vou pensar no individualismo no sentido tradicional, mas propõe a morte do egoísmo, a morte do egocentrismo, entre aspas, e soluções tanto para problemas individuais e infelicitários, como para resolver uma data de problemas no mundo, e isso precisa que uma pessoa tenha uma abordagem, também político-social e pedagógica, que eu também trato nesta obra aqui. Portanto, é individualismo intelectual e terapêutico, uma libertação intelectual de amarras inconscientes, a pessoa não se apercebe, os bloqueios e pés intelectuais, o conservadorismo intelectual inconsciente, propõe o que é que uma pessoa precisa fazer de uma forma adeuda para tirar autonomia intelectual, toda aquela libertação intelectual que precisa de acontecer por causa de uma data de coisas inconscientes criadas pelo nosso próprio ego, e toda uma abordagem terapêutica em que, até para contribuir para acabar com os relacionamentos tóxicos, para eu me tornar uma sua tóxica ou permeável a relacionamentos tóxicos, tem a ver um processo individualista, que é a pessoa centrar-se em si mesma e deixar de projetar a felicidade e ou infelicidade noutras pessoas, há aqui uma morte, também, entre aspas, uma terapêutica para a síndrome da vitimização, que possa acontecer, e toda esta abordagem que propõe uma felicidade individual contribuir para uma felicidade individual, o objetivo também é contribuir para a felicidade relacional, a felicidade nos relacionamentos, todos os tipos, e felicidade coletiva. Portanto, não é só pensar, nem só quero pensar no meu umbigo. Ele individualiza-me com a sua... Às vezes uma só usa o conceito individualista, aquela pessoa só pensa assim, passa a bola a ninguém, tudo isso tipo de coisa. Mas é uma abordagem diferente. Portanto, porque há aqui uma perspectiva, também, é que uma vontade de haver uma felicidade coletiva. Mas nós não podemos contribuir para a felicidade coletiva se não tratarmos, e cada pessoa tratar de si, não é? Tratarmos a felicidade individual. Estão a compreender? Não vale a pena esperar a paz no mundo se eu não cuidar da minha paz interior, se eu for mais uma pessoa a prejudicar a paz coletiva através da falta de paz interior e falta de paz na minha própria vida. Estão a compreender? Portanto, quero contribuir para o mundo melhor, mais feliz, mais justo, mais todo esse tipo de coisas, têm de começar por mim. Esta é a ideia. Individualismo, cada individualidade centra-se em si mesma, deixa de projetar a felicidade em outras pessoas, deixa de projetar também a infelicidade em outras pessoas, deixa de se tornar uma pessoa tão tóxica com aquelas dependências emocionais, aqueles apegos, todos os tipos, todo aquele tipo de comportamentos tóxicos que a pessoa está a projetar de forma inconsciente. A felicidade nas outras pessoas, movida pelo ego e pela energia sexual, dominada pelo ego e pela energia sexual, pois também faço aqui um trabalho em relação à dança do acasalamento humano, também trata aqui a questão da sexualidade, que vai beber à filosofia budista, à filosofia taoísta, à filosofia do yoga, do tantra yoga, à filosofia ocidental também, podemos beber aqui em Cante, a ética de Epicuro, a ética de Aristóteles, as éticas eontológicas, literaristas, teleológicas, está aqui tudo. Uma forma de outra, não é? E adequada ao projeto desta própria obra, deste individualismo que eu proponho. Individualismo intelectual e terapêutico, individualismo no sentido clássico, tradicional. Portanto, sessão de lançamento dia 2 de março, às 4h30, na Biblioteca Municipal de Vagos, conto com a vossa presença, vai ficar aqui um convite, portanto, apareçam, tragam pessoas. O Dr. Jorge Humberto Dias, a priori, talvez apresente depois, se eu conseguir ir à Feira do Livro Lisboa, talvez o Dr. Jorge Humberto Dias possa apresentar lá o livro, que ele também já fez o prefácio de duas obras minhas e já apresentou também essas duas obras minhas também em Lisboa. Portanto, fiquem atentos e, se puderem, se quiserem, apareçam. Podem adquirir o exemplar, ele já está havendo em diversas plataformas, creio que já, tanto no site da editora como na Wook, na Bertrand. Portanto, pensem acerca disto, desta questão, desta abordagem. Podem pesquisar sobre o conceito de individualismo, o conceito de ego. Aqui também tem uma abordagem da sexualidade humana, como ela acontece de forma inconsciente, não se trata apenas de desconstruir o assexual em si, trata-se de compreender a sexualidade humana no sentido geral e como ela influencia e como o ego é formado também com essa sexualidade e como ela influencia a nossa vida de forma inconsciente. Há muitas escolhas que as pessoas fazem que trazem infelicidade se a pessoa for a ver bem e que têm a ver com o domínio do ego e da energia sexual. Toda a projeção da felicidade de outras pessoas, há uma data que as pessoas depois tornam feliz porque a outra pessoa é culpada, não é? Depois as pessoas confundem amor com apego e com possibilidade e com ciúmes e têm tudo a ver com uma projeção inconsciente da felicidade e ou infelicidade nas outras pessoas. E este indivíduo ali, a gente lá que fala, propõe a pessoa centrar-se a si mesma para encontrar a felicidade, o centro de prazer, o centro da felicidade, o centro até para construir paz na própria vida dentro de si. Primeiro trabalhar dentro de si, depois poder estar uma pessoa mais equilibrada dentro de si, mais equilibrada com as outras pessoas e contribuir para um mundo mais equilibrado. Sempre a partir do trabalho interior. Portanto, tem uma abordagem também até de autoajuda para as pessoas interessadas nisso, mas com a ajuda de filosofias milenares, filosofias orientais, filosofias ocidentais também. Portanto, fica aqui mais um livro de aconselhamento ético-filosófico, ensaio sobre individualismo intelectual e terapêutico. Tenho vários livros publicados em formato papel e em formato digital, deixo-me na descrição do vídeo no YouTube. Dou aulas e dou consultas para quem estiver interessado, deixo-me na descrição do vídeo no YouTube também. se quiserem contribuir para a centralidade da crescimento do canal, podem fazer doações para o meu e-mail que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Neste momento não tenho peter.com. Portanto, estou no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Spotify, na Amazon Music, até no TikTok. Portanto, podem-me seguir aí. Se não estiverem a seguir, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.